É o João de Barro no poste, isso é legal a gente mostrar a passareada da natureza aqui, ó. Em plena calçada, ainda tá muito verdinha, não dá pra comer, mas isso aqui, ó, quem não conhece, é um pé de amora. É fia madura, isso aqui é uma delícia. Então aqui é passareada cantando o tempo todo. A praia brava. A saída da rua. Rua Júlio Cun, da praia direto pra cá. Temos mais um empreendimento da Garde aqui, véspera de ser entregue, o edifício Vita, ou Vita. Dois apartamentos por andar, um frente e um fundos. A gente vai lá pra dentro pra conhecer oportunidades de investidores, tá? Então se você é investido, se você quer adquirir imóvel aqui na região, tá na hora antes que entregue, hein? Vou mostrar por alto aqui o que vai ser a área de lazer, ó. Pé direito duplo, passagem pra lá. O pessoal tá trabalhando, eu não posso estar incomodando muito, né? Aí as garagens. Pra cá é o hall, ó. Hall de entrada vai ser aqui, também tem um pé direito duplo. O que vai chegar dali, tem pessoas de acesso. Ali a área de lazer lá em cima. Vou colocar fotos aqui pra mostrar a área de lazer, tá? Pra que a gente não consiga visitar. Opa, tudo bom? Aí, ó. Tá da parte da garagem, tudo bom? É, eu tenho uma mistura agora. Pronto. É, meus caros. Hoje ainda temos vista aqui, ó. Da varanda, dificilmente vai perder, né? Porque todos tem que ter o mesmo recuo. Então você fica com umas frestas, mas que isso aqui sai, sai. Ah, pode ter certeza. Muitas já estão sendo demolidas, vai virar. Essa aqui é a rua onde mais edifícios nós temos. É rua reta ao mar, por isso que é tão disputada. A vizinhança de trás aqui é o condomínio Riviera. E aqui a gente tem ideia, ó. Até o final da rua. E em breve lá teremos também um lançamento pra dentro da mata. Aqueles prédios altos estão no Osvaldo Reis, que é a ligação com Itajaí, né? Entre Itajaí e Balneário. E eu começo o vídeo aqui na varanda desta unidade. Dispomos aqui de uma churrasqueira a carvão. Legal pra você vir fazer o teu churrasquinho aqui. Espaço aqui pra tua... A tua pia de apoio. Daqui a pouco eu resolvo se fechar aqui inteira. Pode trabalhar com o fechamento. E essa sacada que sai da sala, atende a suíte e vai até ali no final. Quer dizer, eu posso distribuir aí um paisagismo se eu quiser. Posso colocar ainda também um balanço ali, uma cadeira pra curtir esse visual. Vou entrar pela varanda. Hoje vamos fazer diferente, né? Esse aqui é o espaço do living, onde eu tenho a área da cozinha com já a deixa aqui, a espera, pra fazer uma península. Então vai ficar o fogão ali e aqui vem a tua pia, a questão de máquina de lavar louça e tudo mais. Então já tem toda a espera de elétrica, água quente, água fria e esgoto. Então vai ser aqui feita a tua península, teu fogão pra cá. Pode fazer uma bancada pro pessoal sentar aqui, inclusive já aproveitar que tá perto da churrasqueira, né? Então quando for servir o churrasco já serve aqui na bancada. Lá vão a questão dos armários, né? Tua torre quente de micro-ondas, forno elétrico. Aqui vem a geladeira que já tem até o dispenser de água pra abastecer de gelo. Aqui nós temos a área de serviço. Então tu pode, de repente, isolar com móveis, se achar por bem. Ou se tu fores uma pessoa extremamente organizada, consegue embutir ali e deixar sempre arrumadinho. Importante, janelão pra acesso aqui de vento, luz na cozinha, né? De vento pra secar tuas roupas, pode fazer um varal sob medida. Eu fecharia com vidro jateado, pra não perder a claridade, mas ainda ter a privacidade, né? Engraçado que eu já tenho até o ar-condicionado da sala, tá? Isso já tá garantido. Quando a gente for fazer uma visita, podemos deixar geladinho. Da sala não, todos, né? Já estão instalados aqui, ó. Área técnica de fácil acesso. Pode colocar mais um varal de teto aqui, pra aproveitar. E você está na Praia Brava, né? Região nobre aqui, em Caixaí. Aqui daí nós temos outra situação, o living, tá? Logo na entrada, já vem fechadura com biometria, ou tag, ou senha. Dá pra bolar alguma coisa aqui atrás, esconder o painel aqui dos disjuntores. Fazer uma bancadinha, alguma coisa assim. Ou pra deixar o sapato ali embaixo, pra colocar teu celular e a tua chave. Calma, não tô pedindo pra abrir. E aqui é onde você vai conjugar alguma situação de sala. Das duas, uma. Ou vai jogar o teu sofá aqui e fazer um rackzinho lá com a TV. Ou joga o sofá aqui, formando um corredor para os quartos. E de repente até poderia fazer aqui uma estrutura, um muxarabe, né? Ou um brise, alguma coisa de madeira aqui, pra dar um charme. E joga o sofá aqui, voltado pra televisão lá. E aqui dentro cria, então, um corredor. Já que não tem a parede, te economizaram isso, de ter que arrancar a parede. Mas pra ganhar o espaço e dar mais privacidade, faz um corredorzinho aqui. Que eu tenho certeza que vai ficar muito charmoso. Aí tu estende o sofá pra lá. Aqui é o nosso banheiro social. Que vai atender como lavabo também. Aí eu tenho sempre aquela sugestão, né? De onde vem o box aqui. Se eu adesivar ele, eu vou fazer um revestimento de madeira. Pra quando vier uma visita, ter a impressão de que é só um lavabo com painel ali. E quem mora nos quartos vai usar o box pra banho também. Então vou começar por um dormitório. O maior deles aqui. Que é o de fundos, né? Amigão, barulho de obra é normal, tá? Praia Brava, Balneário Camboriú, Itajaí, na maioria dos bairros ali, é direto. E chega às 5, entre 5 e 6 da tarde, cessa. Aí é tranquilidade total. Esse grandão aqui é o Brava Beach, pra quem não conhece. Aqui também, mais pra frente, vão sair essas quadrinhas que hoje os funcionários aqui usam mais. Vem ainda a questão de um hotel aqui pra região. Isso aqui tem muito o que desenvolver, né? Aqui a gente já foi. Lá falta aí. O Surfers Paradise. Tem muitos imóveis que a gente já visitou aqui. Aí ó, ar-condicionado já tá colocado. Temos um piso vinílico no chão. Vou pro segundo dormitório. Esse aqui é o menorzinho deles, tá? Ah, não preciso. Vou morar eu, minha esposa e um filho. Faz o seguinte, transforma isso aqui na tua sala de TV. Aí tu vem em espaço. Põe um sofá-cama, caso tu pretenda receber visita, né? Põe um sofazão legal aqui. Uma TV. Um armário pequeno, uma estante, uma escrivaninha pra usar como escritório em casa, né? Pra trabalhar. É um tamanho adequado. Ou senão, teu filho menor vai ficar aqui. Ou mais velho vem pra pegar um quarto maior. E aí, finalmente, a suíte. Temos um espaço pra cama. O rack com a TV. E o lado de cá, você vai fazer todo ele de armário, né? Pode pegar lá e vem toda essa parede aqui, ó. Bastante armário. E aqui o banheiro da suíte. Então, temos dois banheiros neste imóvel, tá? O banheiro já é entregue ali com o lixo. E esse aqui tem janela pra ventilar. Então, um bom tamanho de banheiro. É um bom espaço. E a suíte dá acesso à sacada também. Que a gente já havia mostrado. Vamos conhecer outros agora. Olha que charminho. A escada é um corrimão de madeira aqui, ó. Agora a gente vai visitar o último. Tem uma pequena diferença. É o 861. Vamos ao próximo. Lembrando, é um elevador que atendia o condomínio. Agora eu vou te mostrar uma unidade duplex. É bem interessante esse conceito aqui também, tá? Estamos no pavimento inferior. Já batendo um solzinho, que é raro nesses dias, né? A gente não tem visto muito sol. Eu tenho ele voltado pra área do Brava Beach. Fundos aqui. Aqui, ali são três L pontos. Quatro, na verdade, né? Nessa área aqui do Brava Beach, onde nós temos os L pontos e essas quadras, futuramente sai o hotel, tá? Então, não creio que seja muito alto. Você não vai perder muito desse verde. E nem da luminosidade que hoje nós ainda temos aqui. Isso é interessante. Tenho pra cá a área técnica, onde vem o teu aquecedor aqui. Onde você tem aqui o espaço pras máquinas de ar-condicionado. Essa casa do lado aqui, eu não sei se é suficiente pra subir um prédio. Sinceramente, eu não sei te dizer. Esse aqui é o quatro estações, né? O Four Seasons, aliás. Nós já temos vídeos de um apartamento belíssimo aqui com a Alessandra. Temos anunciado a venda. E se você tiver interesse em saber mais, me chame e me procure. Aí, aqui nesse duplex, sim, nós temos um lavabo. Tá? Então, é um lavabo exclusivo. Não é banheiro social. Temos o lavabo. E naquele ponto interessante, que fica de frente pra outra parede, bem isolado do resto da casa. O teu convidado não se constrange ao sair de dentro do lavabo. Temos também uma área de serviço bem isolada. Show de bola aqui, ó. Espaço pra tua... Pro teu tanque, pra tua máquina de lavar. Ah, como é que você sabe que é assim, Daniel? Porque a máquina sempre fica com uma saída de água mais alta. O tanque é lá embaixo, que é gravitacional. E a máquina é por jato. Dicas do D. Aí, ó. Outro janelão. Entra aqui bastante sol, bastante ventilação. Fica muito bom, né? E aí, você tem um living completamente aberto. Dá pra conjugar o teu ambiente de uma maneira bem interessante aqui. Eu, pra não dizer que tudo é perfeito nessa vida, eu vou implicar com a escada, né? Que eu sou sempre a favor. Quem assiste os vídeos aqui, sabe que eu pego no pé com a questão de escada. Eu gosto quando ela começa pelo canto. Porque aqui dá uma atrapalhada. Ela avança muito na sala. Tá vendo? Ela avança muito aqui. Aí, você vai poder fechar aqui com um painel de madeira, fazer o teu guarda-corpo em vidro, colocar um depósito ali embaixo. Pra cá, tu pode fazer um bar, uma adega, cantinho do café. Dá pra criar um ambiente aqui embaixo. Ou até um escritório. Fazer uma escrivaninha bacana. Pra tu poder usar teu notebook ali e resolver as tuas situações de trabalho. Aqui, a área da sala de estar. Um painel bacana com a TV. Uma poltrona aqui. Sofazão desse lado. Sala de estar. Pra cá, tu tens o teu ambiente gastronômico. Já foi colocado ali na parede o dispenser pra geladeira. Espaço ali, ó. Instalação de pia. Lava louças. E aqui no meio, a ilha pra teu fogão, teu forno a gás. Tem até o ponto elétrico ali também. Então, vais fazer uma ilha aqui. Provavelmente, já podes... Pra ganhar espaço, faz uma bancada e usa a bancada. Ou usa da onde tem isso aqui. Pra cá, com teu fogão e tudo. Espaço da pia. Aí vai ficar um corredor aqui na tua cozinha. E aí, tu podes colocar uma mesa de jantar aqui. Tá? Eu acho que ia acabar usando como bancada. Pra ficar uma circulação mais livre. Agora, essa varanda aqui tem uma vantagem em relação às outras. Que a gente mostrou. Ela é mais estreita, mas é larga. Olha aqui, ó. Aí eu também. Sou a favor de deixar a varanda separada. Ah, quero fechar com rake, com vidro de correr. Fecha. Pra poder usar no frio, usar na chuva. Mas eu sou contra integrar com o ambiente interno. Tá? Agora, se tu queres fazer integração, aí dá espaço de sobra pra questão da mesa. Tu pode jogar, inclusive, tua mesa avançando lá pra varanda. Fecha lá em cima. Tem a churrasqueira. Cozinha aqui. E usa ali bem com a questão de mesa. De frente pra cá. Tem vista hoje. Não é garantido. Isso aqui vai sair. Vai subir prédio. Inclusive, as outras casas já tem até placa de construtora ali. Então, realmente, os prédios vão ser mais altos. Vão te tirar essa vista. Mas você vai pegar sol. Que o sol passa aqui. Hoje tá nublado. Mas bate sol. Bate vento. E tu continua perto da praia. Pode até perder a vista, mas continua perto. E ainda tem vista aqui pro Morro do Careca. Pode ver a galera lá. Vamos ver se o Beto, o marido da Michele, tá lá saltando de parapente. Ou o Zé Ricardo, corretor parceiro. Estão lá no Morro do Careca. Visto, dito e explicado. Vamos ao segundo andar deste duplex. Temos a escadinha aqui. Vamos lá. Como é que é aqui em cima? Ele não é a cobertura, tá? Pra ficar bem claro. É um duplex. Legal? Não teve desperdício de corredor aqui. Eu vou começar por esse aqui de fundos. É um bom tamanho de quarto. É uma suíte, inclusive. Pra cá você vai ter essa vista pro verde. O edifício tá lá adiante. Aqui é um terreno. Pode ser que suba um prédio aí mesmo, como eu comentei. Não é que eu tô, sabe, querendo estragar negócio. Não é que eu tô... É pura realidade. Pior é se eu chegasse aqui. Aqui, vista definitiva. E aí você compra, vem morar e sobe um prédio. Eu tô avisando. É fato. Em Balneário Camboriú, Praia Brava, Itajaí. Ah, que era vista definitiva do mar. Só comprando no frente mar. Não tem como. Garantir mais nada. Temos aqui um piso laminado. Pra cá o segundo dormitório. A segunda suíte. É uma suíte menor, mas é suíte. A diferença, né? Que nós temos aqui é a questão de... De que são realmente suítes. E no apartamento tipo... Nós temos uma suíte e dois dormitórios. Aqui são três suítes colocadas. Todas já com a persiana automatizada. Janela até embaixo. Isso é bom. E aqui a suíte principal ficou bem mais generosa. Pro padrão do empreendimento, tá? Banheiro aqui. Legal que todos têm janela pra ventilar bem. E ficou um banheiro bacana aqui. Olha o tamanho da suíte. Como é que tá a distribuição disso aqui? Vamos tentar entender. Pra cá deve ficar a tua cama. Ela não tá com os interruptores do lado, né? Isso aqui é um negócio que você pode alterar. Quando eu vier fazer a cabeceira, puxa a fiação e instala na cabeceira. Mas, pelo que eu tô entendendo... Pra cá vem a cama. Aqui você pode botar um camarim, uma penteadeira. Aqui tem mais um interruptor. A tua janela. Aqui o painel pra TV. E aí faz armário de fora a fora, se tu quiseres. Pode pegar desde lá da porta. Tem uma profundidade boa. Faz armário até aqui no final. E a TV embutida. Muito bom. E a janela também pra clarear lá. Tá feito? Ah, vamos terminar o vídeo aqui, ó. Então, eu tom surtom com o fundo. Quase sumo aqui, ó. Branquitude de falta de sol. Mas vamos lá. E aí? O que achaste? Gostaste do vídeo? Deixa aí teu like. Te inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Curte visitar imóvel em obra ainda. Esse aqui, apesar que já tá finalizado o apartamento, né? O prédio aqui ainda tá em obra. Mas a gente faz isso, acompanhando reformas e tudo mais, pra te trazer a questão da disponibilidade de um imóvel à venda, antes de ficar pronto e estar no mercado com todo mundo, porque assim tu ainda tem tempo, de repente, de fazer uma alteração, de negociar uma vaga de garagem diferente, de trocar um piso, não é? Então, deixa aí nos comentários se acha que é interessante ou não. Se tiver também dúvida, uma crítica, sugestão, eu terei o maior prazer em responder todos na medida do possível, tá bom? Queres comprar? Queres vender? Queres alugar? Ó o meu telefone aí. É meu WhatsApp direto. Me chama. Terei o maior prazer em te atender. O que eu não tenho, eu vou buscar com parceiros, tá? Então, assim, facilita a tua vida. Porque se tu precisa do imóvel, fala só comigo. Ah, eu tenho uns anúncios que eu vi, me manda os anúncios, eu vou atrás dos parceiros, eu prezo, assim, a honradez, o compromisso, a ética, há 14 anos como corretor aqui, meu nome é referência, graças a Deus, pode perguntar a qualquer colega aí no mercado, eu não vou atravessar ninguém. Se me passa o anúncio, eu vou atrás do corretor que fez o anúncio para fazer parceria com ele. Da mesma forma, quando é para vender, eu tenho o imóvel. Eu não vou ficar esperando para vender sozinho, eu vou buscar parceiros para venderem, para me ajudarem a vender também. Eu não sou fominha de ficar esperando vender sozinho, eu quero é giro e quero resolver logo a tua situação também, tá? Então, essa é a vantagem, nós dois aqui conversando e eu faço a ponte com todo o network aqui de corretores, construtores, empreiteiros, deixa que eu cuido disso. No mais, eu só tenho a te agradecer imensamente pela audiência e a paciência, pedir a Deus nosso Senhor que te abençoe e a tua família e te dizer, fica por aí, já vem mais vídeos. Fica com Deus, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.